O pessoal fala, por que você mantém o Kassab no governo? A direita reclama muito comigo. Você tinha que ter mandado o cara embora. Eu tenho um governo federal do PT. Então se o presidente da república fosse o Bolsonaro, minha vida era outra. Eu tenho um cara aqui que funciona como um para-raia. É uma contenção às investidas que eu recebo de lá. E mais ou menos quando eu preciso de um bloqueio, está aqui uma pessoa que faz esse bloqueio para mim. Então é uma questão de sobrevivência. É uma questão de estratégia. E às vezes as pessoas não fazem essa leitura. Porque está todo mundo muito de saco cheio. Está todo mundo muito emocionado. Agora, tem hora que você tem que ser extremamente frio. Extremamente racional. E outra coisa. Tem uma preocupação que eu tenho. Quem eu não quero de jeito nenhum na prefeitura de São Paulo, que seria já viu aquele, deve ser do tempo de vocês, jogo da vida. Sim. Joguei muito isso. Jogo da vida também. Aí você tinha lá o jogo de tavoleiro, você tinha uma roleta, né? Pegava o carrinho. Ah, você receba dividendos, ande em cinco casas. Você ganhou na loteria, ande em duas casas. Você bateu o carro, volte para o início, volte em dez casas. O bolos é voltar a dez casas. Porque ele, pelos compromissos que ele tem com os grupos que ele tem, pela cabeça dele, ele é incapaz de fazer um bom trabalho de ordem pública. Então, tudo que a gente está construindo na cidade vai por água abaixo, com ele. Eu tenho muito medo, aliás. Então, eu diria que isso não é nem a incerteza. Aqui é certeza também. É certeza que está errado. Só que eu sou um cara que sou movido por números. Eu sou o cara que leio cinco pesquisas, três treks, todos os dias. Eu fico lá, vendo o número, vendo o número, vendo o número, vendo o número. O que eu estou vendo? Que num confronto Boulos-Marçal, o Boulos tem levado vantagem. Isso me assusta muito no confronto. No segundo turno, o senhor diz, né? E aí, mais uma vez... Exatamente. Mais uma vez, eu sou levado a pegar o caminho da segurança. Porque eu não quero a esquerda. Isso, para mim, é muito dramático até. Isso, para mim, é muito sério. O Boulos é o maior risco hoje para São Paulo, na sua opinião, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É andar muitas casas para trás. Então, nós já tivemos esse exemplo na cidade de São Paulo. Gestão Haddad. Quanto São Paulo andou para trás? Marta Soprecy. São Paulo andou muito para trás. Muito para trás. Olha a desordem urbana que você teve depois da gestão Haddad. Olha a explosão de Cracolândia que você teve depois da gestão Haddad. Mais de quatro mil pessoas na Cracolândia. É isso que a gente quer? Eu não quero isso de jeito nenhum. Ainda mais que eu estou aqui. Eu sou governador. Eu quero que as coisas deem certo. Eu quero fazer a diferença. Eu quero entregar o centro administrativo. eu quero desidratar a Cracolândia. Eu quero revitalizar o centro. Eu vou desapropriar todos aqueles imóveis que hoje servem ao crime. Eu vou dar outra destinação social para aquilo. Eu preciso de parceria com a prefeitura. Então, eu não vou ter isso com uma gestão boa. Então, eu preciso impedir que esse cara chegue lá. Então, qualquer caminho para esse cara chegar lá, para mim, é um caminho não desejável. Então, eu preciso pegar o caminho da segurança. Então, essas são as apostas que a gente faz dentro de uma lógica de racionalidade. Eu vou vir lá.